Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui com o Dr. Rodrigo Silveira, que é médico-psiquiatra e que veio explicar pra gente o que é autismo. Doutor, um pra cada 36 é a última estatística que saiu, né? O que que engloba, o que que faz uma pessoa ser diagnosticada com autismo? Sim, o autismo, de fato, tá cada vez mais presente na nossa sociedade. E o que que é o autismo? O autismo é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas que as crianças nascem e que percorrem durante toda a trajetória de vida com eles. E esses sinais e sintomas são basicamente construídos em cima de dois pilares. O primeiro deles é a questão da comunicação social, né? Que pros pais é o que mais leva, na verdade, com dúvidas de sobre se a criança tem ou não autismo. Normalmente associado com atraso na linguagem, um atraso da fala, mas é toda questão relacionada à comunicação social. E além da comunicação social, a questão dos comportamentos restritos e estereotipados. Então, esses são os dois pilares com que se sustenta o diagnóstico do autismo. É muito amplo, as crianças são muito heterogêneas. Essa é uma característica marcante do autismo, porque às vezes vão ter pessoas que vão dizer assim, Ah, mas o meu filho abraça, ah, mas o meu filho olha nos olhos e às vezes se excluem ou se fazem um diagnóstico em cima de um ponto específico. Então, o autismo é muito heterogêneo e muito amplo e, portanto, não é tão simples fazer o diagnóstico, sobretudo em crianças pequenas com um nível leve. Aí a gente precisa ter um olhar muito mais treinado e, idealmente, esse diagnóstico é feito de uma forma horizontal, ou seja, em mais de uma consulta e feito por mais de uma pessoa, de uma maneira multidisciplinar. Ainda que seja um médico que tenha a responsabilidade técnica perante a justiça, de assinar esse laudo, de garantir esse diagnóstico, esse diagnóstico, idealmente, ele é feito, pelo menos, por uma psicóloga comportamental, por uma fonoaudióloga e por um médico, que esses diferentes olhares somados vão garantir para o médico a tranquilidade de ele poder dar esse laudo. Mas a questão mais importante desse vídeo, eu já quero deixar claro aqui de saída, que se existe uma dúvida se essa criança tem ou não autismo ou algum atraso de desenvolvimento, o mais importante é levar essa criança logo para as terapias. É fazer com que ela tenha um acesso muito rápido à terapia comportamental, a UAB com estratégias naturalistas, que é o que a ciência nos garante, que vai ser o que vai nos possibilitar uma maior modificação nas estruturas desse cérebro, dessa criança, na maneira com que as diferentes regiões do cérebro conversam entre si e, com isso, reduzir os sintomas que causam muito transtorno, que causam dificuldades na vida dessa criança. Então, se existe dúvida, leve essa criança para a terapia, porque se ela não for diagnosticada depois, não tiver essa definição do diagnóstico, de qualquer jeito isso vai ter contribuído muito com o desenvolvimento dessa criança. E se essa criança tiver autismo, isso vai ter sido a coisa mais importante que pode ter sido feita para mudar a história desse transtorno, a maneira com que vai se desenrolar isso ao longo da vida dessa criança. Porque a gente sabe que, principalmente, os primeiros três anos de vida, mas durante todos os seis anos iniciais da vida dessa criança, é onde ela mais absorve o meio ambiente, é onde mais os tratamentos têm efeito devido a essa questão da neuroplasticidade, ou seja, essa capacidade desses circuitos neuronais se modificarem conforme a relação com o meio ambiente. Então, quando a gente fala em diagnóstico, o que me deixa muito angustiado às vezes, Maíra, é as pessoas ficarem presas a detalhes, presas a questões de manuais diagnósticos e ficar empurrando com a barriga a questão que é mais importante, que é levar essa criança para o atendimento comportamental. Dito isso, a gente pode explorar um pouco melhor o entendimento, né? Hoje a gente tem aí o DSM-5, tem a SID-11, que basicamente descrevem esses sinais e sintomas da mesma forma, né? E que nos ajudam muito a gente usar ferramentas de rastreio, aqueles questionários que podem ser feitos por um profissional qualificado, ou até uma avaliação neuropsicológica, que vão ajudar muito no diagnóstico de dar clareza das sutilezas. Que vão ajudar muito, principalmente nos casos leves, né? A gente sabe que o transtorno do espectro do autismo é dividido em três níveis de gravidade, né? O nível 3, que precisa de muito suporte, que são as crianças mais graves, que acabam não conseguindo desenvolver fala, e que muitas vezes estão associados, inclusive, com deficiência intelectual, é muito fácil de fazer diagnóstico, porque essas crianças já nascem desde bebezinhos muito diferentes. Ao contrário do nível 1, né? Que são crianças que, inclusive, muitas vezes falam, que aprendem a falar mais do idioma com muita facilidade, mas já lá, desde cedo, desde bebezinho, a gente já vê o que estrutura essa síndrome, que é a dificuldade na comunicação social, a dificuldade de fazer esse bate-bola, olho no olho, e também esses comportamentos restritos, estereotipados, os mais conhecidos são essa questão de alinhar os brinquedos, de questões muito relacionadas a simetrias, a questões de andar nas pontas dos pés, ou mesmo estereotipias. Mas é importante dizer o quê? Que às vezes a pessoa diz assim, não, meu filho não tem estereotipia, então ele não é autista. Não é simples assim. E muitas vezes, o médico, por exemplo, de uma unidade básica de saúde, ou um pediatra, não tem a qualificação necessária, e a gente precisa qualificar essas pessoas, inclusive, de fazer esse rastreio, de entender a sutileza do diagnóstico das crianças, que são mais leves. É, porque quando eles são pequenos, e os sintomas precisam aparecer antes dos 3 anos de idade, apesar desse diagnóstico ser feito mais tardiamente, principalmente no Brasil, lá perto dos 5 anos de idade, pra ser autismo, tem que ter começado esses sintomas cedo, né? Com certeza, as pessoas estão com muitas perguntas e dúvidas, e podem ir colocando aqui nos comentários, que nós vamos fazer mais vídeos, se preciso for, pra complementar tudo que vocês querem saber. Aproveita que você vai nos comentários e já dá um joinha, porque esse vídeo é muito importante. Manda pra pessoas que vão se beneficiar dele. Porque, sabe, Rodrigo, é difícil a gente ouvir, assim, dos médicos isso. Ter esse embasamento, ter essa força que traz, um médico altamente qualificado pra falar sobre isso. Porque o que a gente vê na maioria das vezes, e a gente recebe relatos todos os dias, é de famílias angustiadas, porque as mães percebem, as mães sentem que tem alguma coisa no desenvolvimento dessa criança, e que muitas vezes elas não são ouvidas. Muitas vezes, se coloca assim, ai, tá, é corujista de mãe, é mãe neurótica, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. E aí, depois fica fácil de ver o atraso, porque o atraso vai se acumulando, conforme esses prejuízos, essas diferenças vão trazendo barreiras de aprendizagem, né? Isso é muito importante, né? E mesmo essa questão dos sintomas aparecerem antes dos 3 anos, na própria descrição do manual diagnóstico, lá do DSM, né? Aquela descrição, ela é feita pra ser aplicada numa criança de mais ou menos 3 anos de idade. Então, muitas vezes, tu vai usar aqueles critérios pra um adolescente, pra uma criança maior, ele precisa ser levado em consideração a história pregressa daquela criança e como é que ela se comportava ao redor desses 3 anos de idade. Nesse mundo acelerado que a gente vive, e as pessoas pressionadas, às vezes, por muitas demandas, as consultas médicas, é importante ser dito, que não podem ser rápidas. Não tem como, em 5 minutos, em 15 minutos, tu fazer ou não um diagnóstico de autismo. É preciso com que se escute muito esses cuidadores. É preciso com que se observe essa criança e nos diferentes contextos, em que dê tempo pra ela mostrar as potencialidades e as deficiências dela. E isso a gente não consegue fazer num estalar de dedos. Então, a gente precisa tanto qualificar os médicos, qualificar as pessoas que estão lá na ponta, de aplicar esses rastreios, de entender as sutilezas relacionadas ao diagnóstico, quanto melhorar a qualidade das consultas em si, que as pessoas possam ter tempo de ser avaliadas, né? Porque no autismo, ou em qualquer outra condição relacionada com o neurodesenvolvimento, o tempo importa muito. E a angústia toda essa, tu citou isso, que o diagnóstico é feito lá perto dos 5 anos, foi feito um trabalho, vendo isso em diferentes países do mundo, incluindo o Brasil, esse artigo foi publicado, acho que em 2017, e ele mostra lá que no Brasil, o diagnóstico é feito em média em 4,7 anos, né? Ou seja, com quase 5 anos de idade, que é justamente quando se está encerrando a primeira infância. Então, isso talvez seja a coisa que mais angustia a gente no sentido de trazer informação para que as pessoas possam se movimentar da maneira certa o quanto antes. Porque quanto mais cedo, maior a chance de a gente modificar essas estruturas cerebrais. Só para reforçar isso e ficar mais claro para as pessoas, o autismo é uma condição que está relacionada aos genes, a uma série de genes. Existem mais de 400 genes que estão implicados na questão do transtorno do espectro autista. E uma pessoa, quando nasce autista, ela herdou parte desses genes da família do pai, parte desses genes da família da mãe e a mistura desses genes que faz com que ecloda esse diagnóstico, com que esse cérebro organize essas estruturas, esses circuitos cerebrais, a forma com que essas diferentes regiões conversem entre si venham feitas de uma forma atípica. E essa maneira atípica com que está conectado o cérebro é responsável, então, por esses sintomas de dificuldade de comunicação social, de interesses restritos e estereotipados, das questões sensoriais que a gente está vendo, inclusive, que são os primeiros sintomas que a gente pode ver numa criança. Então, tudo isso está relacionado para a gente entender o que é o autismo. Mas se tem uma mensagem importante de a gente passar aqui, Maíra, é que se as pessoas estão em dúvida, que elas procurem logo uma intervenção comportamental, que elas consigam ter orientação. A primeira coisa importante num tratamento é com que esses pais tenham aí um coaching parental, com que esses pais saibam o que fazer com análise do comportamento aplicada, preferencialmente de uma forma naturalista, mas com que eles saibam o que fazer no dia a dia com os comportamentos de birra, com as questões de agressividade, com conseguir enriquecer enriquecer o ambiente e a maneira com que se faz o bate-bola com essa criança, esse olho no olho da criança, para a gente conseguir desde muito novinho, em todos os momentos da vida dessa criança, a gente conseguir modificar a forma com que esse cérebro se estruturou de uma forma típica, buscar os olhos dessa criança, se posicionar na mesma altura dela, conseguir fazer tudo isso que a Maíra ensina a gente há tanto tempo e a nossa mestra nesse sentido. Então, se as pessoas têm dúvida a respeito do diagnóstico, se instrumentalizem, aprendam, aprendam a questão da terapia comportamental feita de forma naturalista, como até a Maíra sempre fala, que isso não serve só para crianças autistas, isso serve para todas as crianças com ou sem atrasos no desenvolvimento. Perfeito! Muito obrigada por todas essas informações, com certeza tem pessoas que precisam de mais ajuda e que podem te encontrar lá no Instagram, né? Lá o Rodrigo abre caixinhas de perguntas nos stories, coloca posts sempre muito atualizados, que o seu Instagram é arroba drrodrigosilveira, certo? Isso aí. Podem te encontrar lá e também falar com você no direct, certo? Com certeza, a gente sempre está lá tentando justamente oferecer para essas pessoas instrumentos, ferramentas para a gente transformar para melhor a vida dessas crianças com autismo e das suas famílias. Que bom, muito obrigada, eu te agradeço em nome de toda a comunidade porque a gente precisa muito disso, porque esse tipo de conduta é diferente nesse mundo que é tão comum. Obrigada mesmo, Rodrigo, até o próximo vídeo, pessoal, até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.